Estoicismo, encontrando tranquilidade no caos. Em tempos de crise, a filosofia estoica emerge como um poderoso meio para enfrentar desafios com serenidade. Os princípios estoicos podem iluminar nossos caminhos em meio à adversidade. O primeiro e principal princípio estoico é o reconhecimento do que está sob nosso controle. Em meio ao caos, concentre-se no que você pode influenciar e aceite o restante com calma. A respiração profunda é uma ferramenta estoica. Ao inspirar, imagine absorver coragem. Ao expirar, liberte preocupações. Este simples ato conecta mente e corpo, proporcionando clareza. A empatia, outra pedra angular do estoicismo, nos lembra de que todos enfrentam batalhas invisíveis. Seja compreensivo, ofereça apoio e compaixão. A reflexão diária é uma prática estoica. Reserve um momento para avaliar suas ações, aprender com experiências e planejar melhorias contínuas. A colaboração fortalece a resiliência. Os estoicos valorizam relacionamentos e reconhecem que, juntos, somos mais fortes. A gratidão, último pilar estoico, floresce na apreciação dos pequenos prazeres da vida. Encontre alegria nas coisas simples, cultivando um coração grato. Em tempos difíceis, o estoicismo é um farol. Ao abraçar seus princípios, descobrimos força na adversidade e construímos uma mentalidade resiliente. Filosofia estoica. Encontrando tranquilidade no caos. A filosofia estoica é uma escola de pensamento que floresceu na Grécia Antiga e oferece ensinamentos atemporais para enfrentar os desafios da vida. Os estoicos, como Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio, buscavam a serenidade diante das vicissitudes da existência. Suas ideias ecoam através dos séculos, oferecendo um guia prático para a vida. No cerne do estoicismo está a aceitação do que podemos e não podemos controlar. A famosa divisão entre as coisas que dependem de nós e as que não dependem molda a perspectiva estoica. Os estoicos nos ensinam a abraçar as adversidades como oportunidades de crescimento. Ao desenvolver a resiliência, transformamos os obstáculos em degraus para o sucesso. Vivendo no presente, os estoicos nos convidam a apreciar o que temos agora, a não nos prendermos ao passado ou nos preocuparmos demasiadamente com o futuro. A ética estoica enfatiza a virtude, a sabedoria, a coragem e a justiça. Esses princípios tornam-se bússolas morais, guiando-nos em meio às complexidades do mundo. Assim como os antigos estoicos, convido-vos a aplicar esses ensinamentos na vida cotidiana. Encontrem a tranquilidade no meio do caos. Cultivem a calma interior diante das tempestades externas. Que a filosofia estoica seja uma luz para vos guiar nos momentos desafiadores.